Pessoal, vamos falar do caso lá no Amapá que realmente está dando o que falar. Muita gente está achando que é mentira que a advogada processou o ex-marido por insuficiência peniana. Mas é verdade isso aí, e tem inclusive embasamento legal. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bruno Bagatini. Obrigado aí ao Bruno que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse caso aqui está acontecendo no Amapá. Uma advogada, KDB, de 26 anos, está processando o ex-marido dela, o ACD, um comerciante de 53 anos, por insuficiência peniana. Ela está pedindo anulação do casamento e 200 mil de indenização pelo tempo de namoro, que segundo ela foi em enganação. O que acontece? Ela alega que o marido tem uma condição médica chamada insuficiência peniana. Peniana que é a questão que se caracteriza por pênis em estado de ereção, ou seja, o pênis duro, não atingir 8 centímetros. E isso é descrito na literatura médica e coisa e tal. E inclusive que isso inibe drasticamente a líbido feminina e coisa e tal. E bom, muita gente acha que não, que absurdo, como é que pode isso, não sei o que lá e coisa e tal. Mas olha só, na verdade isso tem previsão sim contratual, tá? Porque, veja, a questão toda aqui é saber se ela sabia disso antes do casamento e se arrependeu depois, ou se ela não sabia realmente, se o cara enganou ela antes do casamento, porque ela disse que eles namoraram por dois anos e noivaram, e durante esse tempo não teve relacionamento sexual. Segundo ela, porque é uma espécie da convicção religiosa do ACD. Então o ACD não queria sexo, segundo ele, por questão religiosa, mas ela agora diz que, na verdade, era pra esconder o problema crônico, que ela ficou sabendo só depois que ela casou, e aí por isso que ela foi enganada durante esse período de namoro. A questão toda é essa, tá? Se ela foi enganada mesmo, se ela não sabia mesmo, porque mesmo sem fazer sexo você pode ter alguma intimidade com a pessoa, né? Mas enfim, a questão toda é, isso tem previsão legal na justiça brasileira, tá nos rabiscos positivados lá brasileiros. Vamos dar uma olhada aqui no Código Penal de 2002, ele explica aqui que, olha só, artigo 1556 e 1557. 1556, o casamento pode ser anulado por vício de vontade, se houver por parte de um dos Nubentes, Nubentes é uma das pessoas que está casando, ao consentir o erro essencial contra a pessoa do outro, da outra pessoa. Ou seja, o que isso quer dizer? Lembra, eu já falei pra vocês que casamento é um contrato, tá? Isso é, na legislação brasileira isso é um contrato, na ética libertária isso também vai ser um contrato. Veja, eu não estou dizendo, e isso eu quero ressaltar bastante, que o casamento é apenas um contrato. Não, ele é um contrato e mais outras coisas. Você tem toda a parte espiritual, toda a parte mística. Eu concordo, é toda uma coisa acima, mística, além do contrato. Mas, do ponto de vista legal, ele é um contrato, tá? E um contrato, o que é um contrato em última análise? Um contrato é um conjunto de obrigações que as pessoas aceitam, e elas assinam aquilo ali de livre e espontânea vontade. Então, a parte A vai fazer isso, isso e isso. A parte B vai fazer isso, isso e isso. E as duas vão ali e assinam aquele contrato, né? Qual que é o problema de muitos contratos? É justamente a questão de que entra nesse contrato muita coisa esperada do ponto de vista cultural, né? Então, quando você casa com alguém, você tem algumas expectativas culturais. Aqui na legislação positivada, existe já um monte de coisa descrita e coisa e tal. O que são os deveres do marido, os deveres da mulher e coisa e tal. Então, do ponto de vista religioso, também tem alguma coisa, lembra? No religioso, você fala justamente isso, né? Ah, meu brigo é ficar do seu lado na doença e não sei lá o quê, até que a morte o separe, aquele negócio todo. Então, você tá falando um monte de obrigações de lado a lado, e você tá dando no final a sua assinatura, o seu aceite, o seu livre convencimento, o seu livre aceite daquela relação, né? Então, você tá, em última análise, assinando aquele contrato, né? Aí, a questão toda é que vem aqui, ó, no artigo 1557, ele explica... Então, antes disso, aqui ele fala que o casamento pode ser anulado por vício de vontade. O que é vício de vontade? Quer dizer que na hora que você deu o seu consentimento, você achou que estava consentindo com alguma coisa, mas na verdade não, porque aquilo que tava ali, tava fraudado, aquele contrato tava fraudado. Você achou que tava consentindo com algo, mas não estava. Consentindo com outra coisa que não era o que você esperava, né? Então, ele fala sobre o erro essencial. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, o que diz respeito à sua identidade. Você casa com uma pessoa achando que é fulano, e na verdade é beltrano. Sua honra e boa fama. Ou seja, depois você descobre que o seu marido ou sua mulher não tinha uma boa fama na região, você pode anular o casamento. Enfim. Ignorância de crime anterior ao casamento. Então, de novo, você pode... Você descobriu que o seu marido ou sua mulher ela cometeu um crime anterior que seja algo grave, isso aqui é altamente subjetivo, né? Torne insuportável a vida conjugal, né? Isso é subjetivo. Mas, enfim. Se a pessoa cometeu um crime, você pode, em tese, e você não sabia disso, repara, ele fala aqui, ó, que se você já souber antes, isso não é vício de consentimento, porque você já sabia, você aceitou o casamento naquela condição. A questão é, se você não sabia dessa coisa, então, isso vira realmente um vício de consentimento. E aqui que vem o ponto que interessa para o caso lá. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível por contágio e herança capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Então, o que ela provavelmente está alegando é que a condição dele, ela não vai... vai pôr em risco a saúde dela por questão de não satisfazer a libido dela, falta de sexo é problemático, é uma coisa que realmente diminui a sua saúde, né? E é transmissível por herança, ou seja, os filhos terão essa doença também eventualmente, né? Provavelmente é genético isso. Então, o que ela está falando aqui é justamente esse tipo de coisa. Ela está alegando aqui e realmente ela tem alguma razão. A grande questão aqui é o que vai ter que ser provado por ela que, além dessas condições médicas todas e coisa e tal, atestado médico, esse tipo de coisa, além disso, tem que ser comprovado por ela que ela não sabia disso. Porque se ela soubesse disso na época do namoro, se ela já sabia dessa condição na época do namoro e aceitou casar mesmo assim e depois se arrependeu, aí não. Com arrependimento de contrato não é causa de inunidade. Você assinou um contrato, estava tudo certo, era o que estava ali, você sabia das condições, você assinou aquele contrato e depois se arrependeu, aí não, você não tem direito nenhum aí. Você tem que se comprometer com aquele contrato. Essa é a grande questão que vai ser discutida nessa ação é principalmente se ela sabia ou não do caso anterior. Mesmo que eles não tenham feito sexo, isso não quer dizer que ela não sabia. Ela poderia saber por outros meios. Ela pode ter entrado nessa até de propósito. Repara, ela é uma garota jovem, 26 anos, o cara tem mais idade, é comerciante, pode ser que seja uma pessoa com mais dinheiro na cidade, então, assim, tem toda essa nuance dessa coisa toda, vai ter que ser tudo provado e coisa e tal. Bom, do ponto de vista legal, do ponto de vista legal, vai depender do julgamento, lá eles vão julgar, agora vão ter o resultado. do ponto de vista da ética libertária, é aquele negócio, de certa forma, é a mesma coisa. Como eu falei, na ética libertária também, o casamento é um contrato. E se você assina um contrato e tem uma fraude ali, uma das condições do contrato não é verdadeira, não está representada naquele contrato, na prática depois, isso é um problema, isso vicia o contrato. O seu aceite não foi livre porque você não sabia das condições completas da situação ali, do que estava acontecendo. E, certamente, a questão sexual é inerente ao casamento. De novo, se a pessoa, não é que a pessoa estiver obrigada a fazer sexo, mas é importante esse tipo de coisa, imagina-se, pelo senso comum, presume-se que, num casamento, você vai saber condições sobre sexo, sobre ter filhos, esse tipo de coisa, que são todas condições inerentes ao casamento. Não é problema nenhum se a pessoa sabe, se ela sabe, aceitou aquela condição, não tem problema nenhum. Agora, se ela não sabia, foi enganada a entrar no casamento, realmente é um problema nisso daí. Então, só para deixar claro para vocês, isso aqui realmente existe e existiria na ética libertária também. Essa foto aqui não é da moça, essa foto aqui é da Condoleza Rice, que é uma americana lá que foi vice do, acho que do Bush, ou do Obama, não lembro. Pegaram uma foto dela só porque ela está fazendo o gesto assim, mas não tem nada a ver com ela lá. o processo está seguindo em segredo de justiça, lógico, só aparecem as iniciais dos nomes aqui. Ela namorou dois anos e teve onze meses de casamento, levou onze meses para identificar o problema, por isso, ela está pedindo uma indenização de duzentos mil reais. ele também está alegando que também teve prejuízo, também está pedindo indenização porque o caso ficou conhecido na região e, pô, sacanagem, chamar o cara de Toninho Anaconda é sacanagem com ele. Faz isso não, galera, que é feio. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.